Oi, gente, tudo bem? Pra quem não sabe, eu sou a Cristiane, a esposa do Adaias. Tô fazendo esse vídeo pra agradecer todo mundo que tá me ajudando, tá? Tem pessoas me ajudando, nossa, de várias formas. Em orações, que é o mais importante de tudo, que é o que tá mantendo o Adaias vivo, né? Eu creio que é Deus que tá cuidando dele e a intercessão de vocês, isso, gente, é o mais importante, tá? Então, continue orando por ele. Quero agradecer também os meninos lá de serviço dele, que, nossa, fizeram uma reunião lá e fizeram pics pra poder tá me ajudando a pagar umas contas daqui de casa. Porque quem conhece o Adaias sabe, né? O Adaias, ele é um homem muito trabalhador, honrado. E ele que cuidava de nós, trabalhava em dois, três empregos, o que precisava ele fazia pra sustentar a nossa casa e não deixar faltar nada pra gente, né? E agora, nesse momento difícil que a gente tá passando, é, Deus tem usado pessoas pra nos abençoar. Deus tem usado pessoas pra nos abençoar, amigos, a nossa família, a família dele lá de Prudente, que é a minha família também, a minha família daqui. É, nossos amigos, os irmãos da igreja, é, todo mundo tá ajudando, pessoas que eu nem conheço, nem tenho amizade, me mandou dinheiro me ajudando, e isso tá me ajudando bastante. É, o caso do Adaias, pra quem não sabe, ele teve um acidente de moto na sexta-feira, dia 27, um acidente muito grave, ele bateu com um ônibus, e, nessa batida que ele teve, ele já ficou inconsciente no local, foi preciso entubar ele, e foi levado pro hospital, chegando lá, eles fizeram os exames dele. Resumindo tudo, ele teve fratura exposta no braço, quebrou a perna, quebrou uma costela, quebrou o nariz, quebrou o dedo da mão, e o, também machucou o crânio, né, teve uma, teve coágulos de sangue na cabeça, e já foi feita duas cirurgias, ontem ele fez a segunda cirurgia, eles tão drenando a cabeça dele, né, pra poder retirar o sangue que ficou, e a cirurgia que foi feita ontem, a segunda cirurgia, o médico disse que eles tiveram, tipo assim, pra vocês entenderem, ele teve que abrir a, o cérebro fica dentro da caixinha do crânio, né, ele teve que abrir a cabeça dele, e tirar um pedaço dessa caixinha, pra ter espaço pro cérebro esticar, pra ele poder desinchar, porque o cérebro dele tá muito inchado, e ele precisa desinchar o cérebro pra poder ele acordar, né, hoje já vai fazer quatro dias, que ele tá inconsciente, né, mas ele está dormindo, e isso é muito bom pra ele, porque é uma forma dele se manter tranquilo, e poder desinchar o cérebro pra ele ficar bem, né, e o médico disse que pode haver sequelas depois que ele acordar, mas isso é o de menos, gente, o importante pra mim é ele acordar, ficar vivo, e eu creio que Deus tá cuidando dele, e pra Deus nada é impossível, né, quem não acredita em Deus, gente, esse é o momento de você se apegar com Deus, porque Deus, ele faz coisas lindas que a gente nem imagina, ele tá cuidando de nós, tá, e ele também tá com pulmonite, é, vou morar também pra essa infecção não agravar, porque pode piorar a situação dele, mas eu creio que isso aí é o de menos, né, vai dar tudo certo, a gente tá muito confiante, toda a família tá confiante, tem bastante gente orando por nós, e eu quero pedir pra vocês, continuem orando por ele, apresentem ele em oração, porque ele também é um servo de Deus, um homem honrado, nosso professor de teologia, né, e ele é uma benção, um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, e logo, logo, ele vai tá em casa de novo, eu creio em nome de Jesus, tá, quem puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço, eu vou deixar o número do meu pix, caso alguém queira tá ajudando, tá, eu não gosto de pedir, só que eu quero tá preparada pra hora que ele acordar, porque, é, não sei o que que ele vai precisar, se ele vai precisar de uma cama de hospital, se ele vai precisar remédios, tudo isso a gente ainda não sabe o que que vai precisar depois, né, então eu quero tá preparada, né, pra deixar tudo arrumadinho, pra receber ele aqui em casa, tá, então quem puder ajudar, Deus abençoe grandemente, quem não puder ajudar, tá, continue orando por nós, que essa é a melhor ajuda que vocês podem me dar, tá, é continuar orando e apresentando a gente em oração, obrigado por tudo, Deus abençoa, ficar com Deus e Jesus ama todos vocês, e ele tá cuidando de cada um da nossa família, da minha e da de vocês também, tá, pra Deus nada é impossível, obrigada, gente.